O segredo é andar sempre pelo meio do barco. Aí eu piso aqui desse lado, segura aqui. O Sr. Rubens aqui nos orientando. Primeira vez que entramos num barco. Entra aqui no veículo. É, pode vir pelo meio. Pisa em cima dele. Bem no meio, irmão. Pode pisar. Não, vamos lá mesmo. Põe a mão na borda se ele tá comigo. Ali na borda, irmão. Melhor. Aqui? Vem de ré. De ré mesmo? É. Ele vira. Importante entrar no barco, né Sr. Rubens? É. Opa! Aí, pode vir que não cai não. Aí, puxa. Aí, já entra com ela na mão e joga aqui pra dentro pra não se cair em nada. Tá. Ela tá aqui. Pode entrar já. E ele senta no da frente? Sempre pisando pelo meio. Pode pisar, irmão. Ele só faz um barulhinho que o rebite ficou meio... Pronto. Senta ele nesse da frente por enquanto. Pera só um minutinho. Só um minuto. Pronto. Mães na área aqui. Assim mesmo, Sr. Rubens? Assim mesmo? É. Por enquanto. Por enquanto. Com emoção. Com emoção, Sr. Rubens. Com emoção? Com emoção? Com emoção. Com emoção. A gente tá com o melhor piloto da região aqui. É isso? Olha que paisagem lindo, hein? Com emoção. Nossa. Que da hora. E estamos ali pra trás. Não sei quem era. E as voltas. As voltas posadas, turma. As voltas posadas. Que legal. Três, né? É. Aqui ó. Um. Um. Tipo. Um. Uma parceria. Um. Exc nenos. Uma parceria. Maacéro. Um. 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 A gente entrou nele quase A gente se perdeu 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 na navegação o barco a remo tem prioridade no motor a gente passa bem devagar, senão eles vão tombar se a gente passar a marola aqui joga joga todo mundo na água meninas, cuidado pena que na praia ninguém respeita mas eles não fazem isso, na Ilha Bela é só de tempo no mar é mar, a mar já tem a onda, cada um por si cada um por si mas aqui se eu passar rápido, eu jogo as duas de d'água nossa vai rola né? sim aqui tem uma estradinha que vem lá do artista, vem por aqui e chega por aqui eu não sei como que é, tem um site que é 15, 20 pessoas é um casarão, é um galpão grande e é longe né? e os meninos ali do artista que cuidam lá, o empregado lá bem cuidadinho grama cortada, tudo eles alugam pra com o evento nossa não fornecem repelentes Não? Pra trazer muita referência Aqui, eu falo que essa represa é que nem uma gengibre Tem a veia principal e depois tem as bahias As partes que são entondadas Muita bacia, tem bahia pra lá, bahia pra cá Se for entrar em toda a cidade Se perde o dia inteiro Mas E tem outra casa também que é de alumião E essa Aqui quando a água tá cheia, forma uma ilha Aqui na frente Segura aqui E a gente dá uma volta por ela Tem gente Aqui Aqui a água parece escura, né? É O pessoal já alugou Fim a fim de semana pescando Até banheiro Legal Só não tem luz Não tem luz A luz é de bateria Caramba Não tem luz Aqui quando tá seco, fica em queda duro É Quando a água sobe Quando a água sobe, fica em queda duro Aqui 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 É . . . Música Está pescando de correr, puxando A risca fica aqui atrás, o peixe vem atrás Diferente Pegou, pegou E aí Eu vou te ajudar Puxando Música Música São as mesmas? É o mais antiguinho. Eu gosto desse. É o que põe o pé dentro. É, eu gosto desse. O melhor dos chatinhos não tomba tanto. Estou vendo seu amigo meu está aí e eles não estão aí. Então eles estão pescando ali. Eles iam até lá tomar um. Ah, é? Eles todos não estão aí. Eles sigam sempre na plataforma ali que deixa a barca. Que lugar lindo aqui, hein? Que lugar lindo aqui. Que lugar lindo. Muito lindo. Aqui tem muita natureza e a intervenção dos antigos, das pessoas antigas foi muito boa. Sim. É, agora que o pessoal está fazendo meia hoje. Sim. E eu quem foi? Aqui tem dois rangers também que são antigos. Eu sou de igreja. Eles vêm pra cá. Vêm quatro carros. Um monte de carro. Eles tocam a luz. É um... Os artistas lá de Lorena. Ah, que legal. E alguém para assim no meio pra nadar? Alguém para no meio do rio assim pra nadar? Ah, é? Aqui tem um camarada aqui que ele pratica a Olimpíada ali. Até lá embaixo nadando sem colete tem nada. Não? Não ouço. Não, não sou. De nada. Quem é quarenta anos? Ah, não é? De nada. Ah, não, não. Ah, não. Não funcionava. Ah, não funcionava. E você me falou pra não fosse. Aqui tem umaticasão na vida. Ah, legal. É legal. Não vai ter um bom erro. Um toque que é aquelas que tem agora dentro desse país. Muito bem. Ah, não, não, não. O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Caraca. Olha ali. Vamos lá. 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 A queda d'água vem. Lá de cima, o riozinho que vem do morro. Vem gostar para você poder filmar, Adriano. É a mais bonita que a gente tem. Que legal. A queda d'água é a mais bonita. Vamos lá para a cachoeira. Não sei. Vamos lá para ver umas pedras. Que bonito. Não pode encostar muito a ponta. Nossa. Que bonita. Vem da Coria ainda? Vem da Coria ainda. Tem sim. 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 Tá vendo? Vai filmar? Tá. Vai bonito. Tem sim. Tem sim. Adriano, segura esse galho. Segura. Segura. O galho é aqui. Segura. Está indo. Está indo. O barco vai parar. Fota. 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 Pode soltar. Adriano pode tomar. Vai lá na frente. Não. Tá bom. Vem aqui. É. Você viu, vê? Sim. É. Está bem bonito. Ói, v capacete. Nossa, é transparente a água. é... palma. É uma flor bonita. É, vem. Eu vejo no meu filho subindo da cima. Ah, é? Uma trilhazinhauchá. Ah, mas tem muita cobra aqui, as bocas, as bocas. E o negócio verde ainda tem aqui também. É a alga, né? É a alga. E a água transparente. Dá para ver até o fundo. Bom, isso aqui é que nem subir na montanha. Chega lá em cima, o que a gente faz? Vamos embora. Está certo. Vamos embora, vamos embora. Chegamos. Chegamos. Que lindo, hein? Nossa, lindo e lindo. É muito bonito. Tem vários riozinhos desses que alimentam a peça. Então o que tem a queda maior é esse aqui. Lá do outro lado tem a cachoeira da velha. Tem vários cachoeirinhos desse tipo. Lindo, né? Muito bonito. Água bem transparente. Transparente. E ali, essa alga verde, essa linda verde, que não está muito estranho. É aquele peixe aqui. Ele tem peixe, um pó de peixe. Olha quantos bichinhos. Um piscicinho. Olha uma pedra aqui. Tem um monte de pedra aqui. Aham. Não é que está danado aqui. Eu estou aqui bem. Olha lá. Todas as pedras. Dá um mergulho aqui. É perigoso para a burra. Sim, sim. Lindo, né? Muito bonito, né? Quem diria, né? Assim no lugar escondido. É. Chuva! Pula sem saída. Tem que achar um pé de limão aí no barranco. Tem que achar um pé de limão aí no barranco. Tem que achar um pé de limão aí no barranco. Tu olha ele mesmo. Tem que mais um... Está no meio. O Dali está... Acho que no Brasil não tem pelo barranco. Como estou vendo não tem nem no barranco. Está bem no barranco, bem na perna terra. Ah! Aí acho que está. achou que é bambu não tem também tem aqui tem um pequenininho e dá pra ver o fundo né operação de mão calma irmão, vi de cacetada o máximo que vai acontecer é todo mundo virar e cair olha lá em cima pode subir no banco olha lá o Karate Kid a gente riu tanto do Karate Kid pelo menos um grande pra você levar puxa, pode puxar não, mas eu ia puxar pra pegar outra ali de trás pega a mão é lá atrás tem dois pega um pouquinho, solta ele se equilibra aí que eu vou puxar o barco tá pode soltar o galho nossa, achou um pé de limão assim no meio tem remo tem remo se tudo puder respirar vocês me falam vai lá no bico do barco tem essa pose de levanta calça aí olha lá na frente lá, aqueles dois lá fica em pé no bico do barco pode ir pelo bico do barco, fica em pé consegue chegar neles? é o galho de cima é, não vai conseguir puxa mais por baixo ah, tem um no teu cotovelo tá bom, tem um na sua mão aí deixa ele aí vai, vamos fazer igual o macaco o bananá tá verde não, não, a gente pode sair tem um aqui da direita, ó na ponta da cidade, na sua mão pra cá, a direita desce, desce, desce pra cá, a direita, amor braço direito, amor se fosse uma cobre aí, tem mais um embaixo, tá bom, vai só pra vocês levarem pra dizer que pegou embaixo aonde? embaixo da nossa ganhada é a ganhada pra você ver ali embaixo lá na ponta lá pra frente movimenta o galho pra você ver aí, olha pra frente vambora, a gente vai dar uma limonada alto ou não? agora vou tirado pra cá põe aí no buraquinho aí põe aí no buraquinho aí aqui põe bastante adrenalina põe aí põe aí que o bar quebrou eita põe o pé destravado ainda arreio tem um pézinho também, mas não sei que eu já passei lá ontem tá pequeno olha pra casa? vamos não, pode ir tá? pode ir aqui aqui se alcance aqui 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 na direita ali tem peraí que eu vou pra lá é é transparente a água aqui é transparente engraçado é que ele não morre com tanta água né? aqui dá uns grandão tá vendo alguma coisa aí? aqui como é perto da água o pessoal pega é tá bom isso aí dá um caldinho é tá bom vambora vai rolar já não é de fazer vocês já foram roubar limão por aí? já vai roubar então aqui é o pessoal que vinha vem pescar eles trazem marmita coisa assim comem que aí jogaram deve ser jogado sim verdade ele acabou nascendo na barranca do rio tem vários pés que legal a gente vai eu jogo muita semente também quando posso eu trago aqui eu trouxe de vinha que eu vim nos barranca esse lado aí tem tem uns filhotes é tá começando a crescer ó Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A minha imediata é essa ali, ó. A minha imediata é essa ali. 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 No caso é para se inscrever, curtir, compartilhar. No canal do Vanizaria. No canal do Ricardo, Vanizaria. Obrigada. Obrigada. Compartilha, dá o clique, dá o like. Dá o like, né? Eu sou ruim desse negócio de internet. Obrigada pelo passeio. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.